Terminado de bater a segunda etapa aqui, podem desligar O bicho tá andando sozinho aqui, a Protil tá aqui do meu lado, mas não me ajuda Aí Protil, agora sim Isto, tira tudo agora, porque já bateu todo Então pode tirar esse restante aí, rapaz Pega a colher Protil é economista, pessoal, ela rapa tudo indecanável Nada vai fora, né Protil? Ó, pessoal, coma bastante banana, viu? Laranja, melão, coma bastante frutas, é bom demais Eu vou fazer o mesmo, o mesmo processo, pessoal, com essa outra parte aqui Vou tá torcendo aqui, né Vou tá extraindo o leite daqui também Pessoal, fica grosso, olha só Como que fica grosso, pessoal, você já consegue ver o óleo por cima da... aqui já, por cima, já separando Pode tacar a mão na massa, literalmente, pessoal, ó, sabe? Tá vendo o pano que saiu? Tem que apertar bem, torcendo o pano E é pra extrair bem, pra não espetizar O coco tá muito caro, pessoal, pode espetizar, não Mas também dá bom, né? Olha, pessoal Dá pra ver o óleo já saindo por cima aí, ó, do leite aí, ó Aqui, ó, esse é o farelo do coco Que você pode tá usando aí em uma outra receita Vários tipos de receita Você pode colocar no bolo, pode colocar aí uma canjica Você pode tá fazendo uma cocada com isso aqui Que fica muito bom, porque aqui fica muito óleo ainda, pessoal A gente não consegue extrair todo Olha só, ó Fica sequinho Você pode guardar pra tá fazendo outras receitas A Crotilde vai fazer outro tipo de coisa aqui com ela, né, Crotilde? Mãe Obrigado.